Bem pessoal, a ADA mesmo com essa leve congestão da BTC, está fazendo bonito, agora é meio dia e 12 aqui na Espanha, no Brasil 8 e 12 da manhã A BTC está lateralizando, porque está encontrando aqui a beira desse abismo aqui, que antecedeu essa mega corretiva até 32,917 Então é normal que na memória do mercado isso aqui imponha um certo pit stop E na esteira desse pit stop da BTC, a ADA permanece na banda superior do canal de Kelton Então a gente buscou ali a base da nuvem, deu uma travada, agora na segunda ou na terceira tentativa a gente deve cruzar num pump espasmódico Porque é assim que a ADA trabalha, ela não sabe brincar, vamos colocar, a ADA é meio violenta Quando ela sobe, ela sobe aqui, ela migrou para a banda superior e foi, ela cruzou a nuvem depois da primeira, segunda, na terceira tentativa foi A gente já fez a primeira, a gente vai para a segunda, talvez na terceira a gente vai Lembrando que a ADA não sabe brincar, quando ela desce para o play ela faz isso aqui Fez a máxima aqui, hein, levou para a máxima na faixa de 3,10 É isso que a gente vai ver, gente É isso aqui que a gente vai ver, 3,10 Foi esse topo aqui Tá bom, pessoal? Fica esse registro da Cardano que pode estar iniciando uma ampla movimentação impulsiva na esteira Do que também vai acontecer com a BTC Daqui a pouco eu volto com o XRP Vou fazer Shiba Inu e a tríade completa do metaverso Mana sangue de gala sem falta Até daqui a pouco, grande abraço